Falta eu Falta eu Seu coração vai chorar, vai gritar que falta eu Falta eu Pode sair pra beber, pra beijar, mas falta eu Falta eu Falta eu Chamou a galera toda Escolheu a melhor roupa Vai botar pra descer Pra tentar me esquecer E você vai ficar bebaça Vindo e saudade com cachaça Faz o fim do rolê Você vai perceber que o quê? Falta eu Falta eu Falta eu Seu coração vai chorar, vai gritar que falta eu Falta eu Pode sair pra beber, pra beijar Falta eu Falta eu Falta eu E pra te dar amor Pra te dar calor Pra te dar amor Pra te dar calor Oh, 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 oh Vai matar pra descer, pra tentar me esquecer Você vai ficar bebassa, e de saudade com cachaça Mas no fim do rolê, você vai perceber que Falta eu, falta eu, falta eu Seu coração vai chorar, vai gritar que falta eu, falta eu Pode sair pra beber, pra beijar, falta eu, falta eu Pra te dar amor, pra te dar calor Pra te dar amor, pra te dar calor Falta eu! E aí Falta eu! Falta eu! Abertura